Sabe onde é que eu estou? Nas portas do paraíso do Jardim Tutorial. É neste fantástico espaço onde nos encontramos agora, no Jardim Tutorial, que vai acontecer o nosso fantástico sunset. Vai ser muito bom. Vou perguntar a alguns atuais nativos de Lisboa, o que é que eles acham de Obey? O que é que eles acham de Portugal? Eles já ouviram falar de Obey e tem alguma coisa para nos dizer. Sim, eu já ouvi de Obey. Sim, você nunca ouvi de Obey. Sim? Obey? Obey, é uma companhia francesa. É como uma companhia tecnológica. Uma palavra para os nossos colegas. Nós gostamos de chamá-los de Obey. É o nosso nome tribal. Obey. Você quer dizer algo? Obey o Obey é o meu nome tribal. Sim. Mas... Muito bem. Quer dizer algo? Obey o Messias. Fica bem... Fica bem... Obrigado. Fica um bom dia e gostar de Portugal. Obrigado. Obrigada. particularmente estou entusiasmado acho que Lisboa nunca viu uma festa destas muito menos uma concentração massiva de albilos a divertirem-se espalharem a happiness por aí fora até o Pessoa vem nos ver, reparem Nando achas que os albilos virão? vir ou não vir não é questão ser doba é estar em vestão 200 ou 300 certamente virão começar o dia e celebrar o verão o próximo dia 13 de Julho é com esta magnífica vista que nós pretendemos comemorar o nosso ano vamos ter algumas surpresas vamos ter também DJ sei que nesse dia ocorre o Noza Live no dia 13 de Julho mas há uma coisa que o Noza Live não tem, nós temos o que temos sempre que é o que nos zobe ao racha e vamos vestir a vocês 13 de Julho ok? o que é necessário? o que? o que? oelf ah o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma